Vamo dar uma pilhada nisso aqui Nice Pode colocar esse daqui, esse daqui, esse daqui E aqui pode colocar, a gente ta na carruagem nisso aqui, pode pegar a carruagem de volta Depois sopa o cerco E põe ataca corpo a corpo Eu preciso esse regimento no mato aqui, eu deveria colocar o exército lá de cima Tem uma boa Ele ta aqui né A gente pega esses dois aqui A gente puxa, embora só um dois é fanatico Mas ele tem que ser um seu armador, o outro então compensa Quem falta? Esse aqui não Esse aqui também não, que a galera ta esperando ai pra lutar contra o caos Hummm A rola de cheiro aqui né, pra melhorar ali o castelo von Halken Capelburg pode ficar Guarnição Silvania pode melhorar Deserto de Marimburgo Aqui eu já tenho um 10 aqui, então eu preciso de dois Nordlens Nordlens 5 Pode colocar esse daqui, esse daqui Zulfbar, pode colocar esse daqui, esse daqui Aqui Aqui Território dos Gnubbers Pode melhorar esse daqui Pode melhorar esse daqui E é isso Tem que pegar esse daqui Juntar um monte de bicho nele e ele morre O bicho bate muito lá Eu já ouvi sua palavra Mas fala com eles Aparentemente a Amoraf tá com a espada de Cain Eu acho que todos fiquem cuidado O Malos está com a lâmina escura O Malos está com a lâmina escura O Malos está com a lâmina escura Eu posso sair daqui se eu fosse usado Tripa no dente Que nojo Até aqui eu já vou pra montanha de cara que no ar E começar a atacar o pico por baixo Pra ajudar a diminuir as cidades dele Com certeza ele bateu no Thorac Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Enfim Um pouquinho Deuses Pode dar um triboito pros deuses Criação de Lobo Tem que pegar os lobos quando é filhote, é mais fácil de treinar sem tomar um mordidão Bloqueia a melhoria de Tsukata para a carruagem de lobos, goblins, lobeiros, goblins, arqueiros, lobeiros, goblins Armadura mais cedo para os lobeiros, levando os recrutos mais um para os andados de javaleiro, lobeiro e aranheiro Ok Agora temos todas as tecnologias dos orques feitas aí Não mais nada para se fazer aqui O Korkenmork vai vir Onde é que eu vou fazer? Onde é que eu vou fazer? O Korkenmork gosta O Korkenmork não é facilmente O Sr. Stabby O grande dos orques triumpte Nos trouxe uma luta, sim? Eu quero saber se você vai atacar a gente, Tamar? Acho que só falta você no Korkenmork A gente tem que fazer novamente Encontre! Fale para a guerra! O mais poderoso! Só para atrapalhar um pouco a vida deles, vamos ficar bem no meio aqui Por que eles não vão ver atacar a gente? O que é que eu peguei elecrino do puro sangue? Cadê? Quando tecido com a crida de um cavalo vivo, o pelo do corcel de gilis garante força e resistência para as montarias pertencentes à mesma linha de nobre Acho que a gente vai pegar esse negócio já Inclusive o cara que vai ter bastante javalis no exército vai ficar aqui em baixo Só preciso terminar de recrutar os javalis e a gente vai para cima aqui das... de cara que Zorn Procure-se-se armado até os dentes A Zog Primeiro aqui o Mazne, que está mais perto Estou no ar! Estou no ar! Um forte e poderoso wolf! Acho que vou mandar vocês pra Baton Quirme. Mas ta mal longe. Mais rápido é o momento vocês vêm aqui pra brigar com a Bretonnia. A gente pode destacar a cidade dos elfos nobres. A gente tem um full stack na água, mas até chegar aqui não vai dar nada. Vou ter que lutar porque a resolução automática está falando que é vitória pica. Aí complica um pouco. Aqui a gente pode ir pra Gizorelx já, aproveitar que a gente tem exército ainda. Pra acabar com essa Gertoa. O full card não vai fazer nada porque é exército pequeno ali. Então primeiro vou ter que lutar aqui, porque a resolução automática está horrível. Então primeiro aqui. Por que? A gente vai lá! Não tem nenhuma infantaria direito pra brigar. E aí é Vitória Pica. Vamos lá. Vamos. Traga-me! Vem lá! E aí E aí Isso é isso Corvos Rambos Rambos Rai Squeak hoppies Riva Troha! Riva Troha! Eu vou chegar perto da muralha! Fica bem! 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 Renate! Fica bem! Traga-nos à batalha! Renate! Erreboi! Renate, não é rápido! Renate! 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 Então, o nome do Tocofel é do bicho pequeno, mas o grande tem o mesmo nome. É tipo fuling... furioso, sei lá. É tipo fulingado! 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 É tipo fulingada! É tipo fulingado! Acerca! Acerca! Pronto para ir embora! Está quase! é Vamos dar um abraço para os cavalheiros ali, é muito fraco Escova não, porque eu aprendi a ficar preso Um golem gigantesco de pedra até ficou preso em cruzidades A raiva está em cima É hora pra Keith liderar um parede É isso vai superar Isso vai ficar maluco Error, garotos! Uaaaaaaaaaaaaaah! Gostou quebrar o portão do outro lado e vai ganhar a batalha Toda a esperança está perdida! As animações do Willow são muito boas, só tem um pequeno probleminha só. Se ele começar a fazer uma dessas animações que ele se desmonta e tenta se montar de novo e alguma coisa bloquear o caminho dele a animação não finaliza e o negócio só volta pro lugar bizarro. E fora isso é uma das melhores animações. Não é sincronizado os ataques dele, se fosse seria melhor ainda, mas ainda assim é muito bonito com uma animação individual. Não é sincronizado o poder das mãos! Vamos lá passarinho! Oh, tem o doido! Oh, tem o doido! Ah, você? Vamos lá, passarinho. Não consegue sair, né? Não consegue, mas é isso. Será que ele sabe sair? Ele realmente não consegue, é muitos Freakers. Passarinho free do presentário. Dá pra te perguntar, tem como tirar X1 no Total War? Tem, você pode tirar X1 em batalha customizada, que é só tipo... Você faz seu exército, o seu rival faz o dele, se enfrenta em uma batalha única Você pode fazer uma campanha versus... Que vocês vão ser inimigos mortais na campanha, até eles vão se destruir. Ainda mais com o ser que a gente tem de Warhammer, fazer com a... A campanha versus é um saco, velho. Toda batalha ia ser uma tortura. Para a guerra. Do que eu digo. Do que eu digo. Foda que só o Gron tem clima adequado de Orca ali, né? Já que faz todo sentido para ele. Eu só vou ficar aqui na contenção com os gabaritos. O primeiro ponto é os Elfos. Esse é o meu... Agora é o tempo. Os corpos vão... No caminho! Ou destruir eles. Não! Corujão de Total War, duvido muito que isso dê certo. Normalmente Corujão era de jogo rápido, velho. CS, partida de Starcraft, Warcraft... O que você viu? Ou para virar jogando MMORPG... Ou para virar jogando MMORPG. Ou para virar jogando MMORPG. Um Corujão de Total War eu nunca vi não. É, não faz tempo que eu não vi uma coisa que vai fazer um Corujão em Lan House... Que Lan House nem existe mais quase. O que você está fazendo com você? O Corujão de Total War, boss. Faz um! Dia 28 vai ser feriado? Não faço ideia. Só sei que é feriado quando o feriado chega, velho. É, todo mundo, velho. Tem TPC em casa... Lan House é uma maravilha. Mas depois que você tem TPC em casa, para que você vai, tá ligado? Mas depois que você tem TPC em casa, para que você vai, tá ligado? Sim, boss! Tem que fazer outro CERCO aqui... Artois de Zorelx Vamo lá, rapidão Fora isso é bem dificil Fora isso é bem dificil O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fora isso Está acontecendo O Black é o novo branco Vamos lutar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui vamos Mais que um colega de faculdade Vamos ver se eles são pouco tempo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso vai Io queio Isso é isso O que é isso? Não tem ouro Não tem ouro Não tem ouro Com o menos Ele será que eu . . . . . E aí E aí E aí O que é isso? Ele começou a um ataque O que é isso? Então consegue aí no avanar! Você vai aguentar! Eu vou aguentar! Vamos encerrar os três vezes! Mantenha os! 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 Não, não, não! Vamos lá, lads! Seguem! Vamos lá! Os Blackhorns vão embora! Vamos! A lada está presa sua vida! Um lugar que era uma guerra! Fica com medo! Aqui vamos! Os Blackhorns vão embora! Onde está o Slam? O que é o Slam? Isso vai! O Slam! A Lada! Os Enchantressus! A Lada! A Lada está esforzada! Faltam esses planos! Esse exilio foi... Foi um exilio! Foi um exilio! O que é que tem exílio para jogar inclusive? Não é você O que é isso? Se inscrever no canal Se inscreva no canal For the lady, for the grail, for other! My knight's bow! We're done. Let's fight! Slava! Come on now, get stuck! A CIDADE NO BRASIL Eu acho que vai celerar ... mas a CIDADE NO BRASIL É GOATIE É SELF É SELF É SELF É SELF E SELF Vamos lutar Põe uma muralha aqui, já tem um negócio para aumentar movimentos, é bom Chegando uma surcalca, eu não sei com quem que está, mas sim, descobre Carruagem, conforme solicitado pelo cara que deu o nome E aí, acho que uniu todo mundo Essa altura da campanha Grown nem existe mais Depois dos exércitos aqui, não vai dar para fazer mais nenhum, ainda está caindo bastante Também estou com 300 exércitos aqui, para defender contra o caos E aí, o Alastar com full stack, está vindo Está vindo lá de Nagarond, como sempre os elfos conseguem pegar Nagarond e grazar o caos Interceptação é com esse exército não, tem que interceptar com o outro Espera uma 14 rechata, porque afinal eu vou usar para defender contra o caos É, ele está fugindo de mim É, fica difícil, o Arca nunca vai vir desse jeito Vou fazer um emboscado na porta ali de Volksgrad que ele vai vir com certeza Vai atacar o Toa, ainda não, aqui Cerco de Earhart abandonado ele também E aí Ah, vamos fazer uma boa escada, ainda não dá para fazer isso não Muito bom Comer sociedade Comer sociedade Dep Aurora Comer álbó Ué, o famoso 24% Kork e Mort gostam disso Eu estou morto Kork me assiste! Sim, boss! Ah, então? É, tá dificil controlar esse tanto de full stack passando de skim Que Zoginete você ganha? Como é que você ganha? Vou mandar uma Zog pra ajudar lá porque É muito full stack cara Eu não preciso de tudo isso pra mandar pra Baretonia Que Zoginete você ganha? Mandando mais 3 aqui, tem 2 lá Quer dizer, mandando mais 2, tem 2 lá Quem precisa de Kork? Quem precisa de Kork? Quem precisa de Kork? Quem precisa de Kork? Não, meu irmão Mas é normal, nessa idade aí os adolescentes estão todos loucos Todo mundo querendo fazer O máximo possível Pra se destacar na sala Ou no grupinho lá Tentar ficar popular caramba Alguns decidem malhar, alguns decidem vir pra bebedeira Siga algum modinho É normal cara, nessa idade aí É pra fazer merda mesmo A guerra Esperamos um豆ouè Fiz aquele S3 A guerra Fiz o que eu disse O que é isso? Quem falta? O que é isso? O exército está pronto do Bruce Acho que vou mandar ele para ajudar lá contra os skis também Porque aqui por enquanto não está presente de nada Ou eu deixo você aqui defendendo o forte, Bruce, já que você é o Bruce do forte E mando o senhor Jabiroca lá Vamos lá, senhor Jabiroca Que aí eu perco mais um turno para chegar lá Aqui está acabando o recrutamento Aqui a gente pode ir para o castelo Bastoni Aproveita que a gente ainda tem... Se bem que... Sobrou quase ninguém desses exércitos aqui Eu sei que ele não quer o forte, mas ele vai ter mesmo assim Eu sou o maior Eu vou te derrubar em cima do chão Ou então eu vou te derrubar aqui Eu vou te derrubar aqui Eu sou a maior E aí mais um torno de atrição para o Alastar Aparentemente Morath perdeu a espada de Kain Os elfos negros me adoram Pois é, estou tentando bater nele Putz, calma que eu tenho que fazer Estou tentando bater nele, mas também é difícil Então, você já ouviu de Wurzak? É vampiro, é morto-vivo, todo mundo me adora O rei da baritona terminou o stack Espera que eu não vou ter o reforço segundo exercício para atacar o Mucilon Seria muito útil E lá vai ele Vou entrar em emboscada e ver se ele vai para a direita Vou pegar o Jair está lá também parado e vou emboscar ali Fim do Ague Glorioso Segundo grito do Ague Embedem seus troféus Ela está se dispersando por hora Começa com uma mutação de novo Para realizar o próximo grito do Ague Ok de novo Descubre-me Estou bom Estou desculpar Estou bem Estou pensando Estou indo Estou vendo o futuro Você é o Bosse Descubre-me Estou bem Não Estou aqui jogando meus tiros de X-Con, só tiros de 11% Eles são lutadores! Eu não sou uma espalha! Não em um milhão de anos! Esses gixos estão trocando Em caso ele volte para cá Ela pode colocar aqui É hoje, é hoje A gente pode atacar o Freek O exército deve estar um pouco forte Mas ele não vai querer correr não Agora pica! Só perder um Goblin Aceito, só vou matar o exército inteiro Não aguento mais matar a stack de esquema Não aguento mais Great and powerful Warboss! Ready! Não aguento mais Tá, quem falta? A Zog Estou trazendo aqui para ajudar com o Quick, né? Vai demorar um bocado para você chegar lá E aqui a gente terminou de recrutar, certo? Então a gente pode vir em marcha até aqui E vir até a cidade do Quick de baixo para cima Vamos ver Vamos ver Que eu tenho uma Eu coloquei muralha de soldado da morte e não precisava Mas já foi Medo Master Imortalidade Bigar Imortalidade Daniel Tá corpo a corpo Vida A gente alcança aqui o Albrecht, então vamos pegar ele Você me leva para um filho? Você morreu a gente pra caramba hein Tem que lutar então né Aqui caiu Isso aqui é a batalha de busca do Henrique Embrick Man eaters This is it This is it Ready boss Albrecht Albrecht sim, montaria voador E aí E aí E aí Nasty Skulkers! Nasty Skulkers! Nasty Skulkers! Nasty Skulkers! Nasty Skulkers! Nasty Skulkers! O que é isso? Olha lá, a vitória fica com certeza. O que é que você ganhou? O que você ganhou? Esse é o meu lado O Bruce pode esperar aqui no Pinarco de prata Se encarar A Cidade Se a gente conseguir cercar essa aqui vai ser bem mais fácil Essa é a morte A Cidade Se a gente conseguir O Cidade É isso aí O que você quer? Ele preferiu ir para a Leonese que foi a cidade que eu tomei dele, ficou pessoal, vai se dizer Eu acho muito cuidado, mas o que você quer dizer para mim? Eu acho muito cuidado, mas o que você quer dizer para mim? O que você quer dizer para mim? Eu vou! 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 Eu fui! Vamos lá! Arapóis! Arapa! Arapa! Vai rápido! Arapa! 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 Arapóis! Arapa! Vamos mandar ela, da puta ali. Apenas! Ainda é que os homens estão fazendo isso! Jovem! Estão preparados para a grisa! Clique! Arranco! Estou fazendo isso! Jovem! Nós somos escomendos! Vamos entrar! Echamos! Ficou! Muitas pessoas! Cometa ai... Nossa... Ainda bem que eu acho que esse fome está muito errado B dark... Dourozento... Downtown... whatever... Estes parágrafos de Lisas que fizemos... Amada Se lutar, rapaz! Fica! Se lutar! Tira, rapaz! Se lutar! Faza! Cama, rapaz! Viva! 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 Todos os mortos! Sai daí, Skrig, esse negócio tá louco O que? Esse mal-teu os pega Esse é um bom trabalho Siga-me! Filipe-me! Esquiga-me, por favor! Tem que atingir eles! Passar eles! Move, rapaz! Move, rapaz! Beleza! Desculpe-me! Vem, rapaz! Cuidado! Comente! Move, rapaz! Vou, rapaz! Vem! Vem! Vem, rapaz! A senhora é um ataque! Quase! A senhora é um ataque! Vem! 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 Eeeeh! Dobletes! Pronto! Só dois aqui, aqueles paragões que não passam lá A gente é muito rápido A gente é mais rápido que ele, mas ele está muito rápido Eu acho que ele tem vigor perfeito A parte boa é que a gente vai ganhar tributo de derrotar a fada General Descobridor de Bruxas Pelo vista a Dama do Lago precisará de uma nova representante Aí o outro que eu matei não tem Vou botar o ponto desse pessoalzinho aqui Ok, salvar aqui E aí E aí